Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames e estamos sim em comemoração no canal. Aniversário do canal? Não! Não, pessoal! Aniversário do game que mais amamos e abordamos aqui. Pois é, meu! Ontem, Assassin's Creed completou 12 aninhos de vida! É! Infelizmente, eu não consegui postar nada ontem, né? Devido aí a minha correria e tal. Mas não dá pra passar em branco, né, pessoal? Em 13 de novembro de 2007, aquele que inicialmente, né, era pra ser aí um spin-off de Príncipe da Pérsia e acabou se tornando uma das maiores franquias do mundo, chegava até os consumidores. Com uma proposta parecida com algo já existente naquela época e, ao mesmo tempo, aí, com uma identidade única, gráficos incríveis e história envolvente, Assassin's Creed cativou de cara muita gente que abriu o coração pra experimentar, né, uma nova história, parkour bacana e, também, claro, muito stealth. De 2007 pra cá, meu, quantas aventuras já não vivemos, né, galera, meu? Passamos por Jerusalém, Itália, Estados Unidos, China, Índia, Egito, Grécia, Roma... Caramba, meu, quanta coisa! Assassin's Creed, ele me prendeu logo de cara, né, logo de início com a ideia, né, de trazer elementos reais, fatos reais pra uma história fictícia, bem construída e misturar tudo, tipo, a ponto de, durante o gameplay, acontecia, né, de eu ficar, meu, totalmente imersivo no que tava acontecendo, como se tivesse, de fato, vivenciando aquilo ali. Galera, meu, quantas vezes eu saía do trabalho possesso e chegava em casa, ligava o game e ficava, tipo, só caminhando pelo mapa, tá ligado? Só pra relaxar, só isso. E não era o Ezio, o Altair, né, e a Companhia Limitada que tava caminhando ali, era o Liu. Esse game, ele consegue, até hoje, né, me pôr pra dentro, cara. Ele me põe pra dentro do gameplay e eu tenho certeza absoluta de que isso não acontece só comigo. Se eu pedir pra vocês comentarem no vídeo, eu tenho certeza que muita gente vai contar e vai falar que também já sentiram, já passaram por essa experiência de tá jogando Assassin's Creed e, meu, quando acaba a missão, quando acaba o gameplay ou vai desligar, você fala, caramba, voltei pro mundo real, tá ligado? Eu tenho certeza, meu. Quando o primeiro jogo saiu, lá em 2007, né, da minha galera, eu era o único, eu era o único que gostava porque, meu, primeiro, o game não tinha localização, ele não tinha dublagem, né, ele não era localizado e você tinha que manjar do inglês ou, como no meu caso, jogar em espanhol pra tentar conciliar alguma coisa do que tava acontecendo ali. E outra, o game, ele tem muito diálogo, cara, vocês sabem disso, né? E, principalmente, o primeiro, cara, tem diálogo pra caramba e se você não prestar atenção, você perde o que tá acontecendo. E a gente sabe que muita gente, até hoje, não é inclinada pra esse gênero de games. Existe, sim, um público hoje, né, mas naquela época era mais difícil, né, era mais difícil. Então, esse jogo era meio que um Death Stranding de 2007. Você amava ou você odiava. Principalmente, pelo que eu falei, né, de ser um game com muito diálogo em um país onde o game não tem a sua língua. É complicado, né? Por isso que eu falei no início, meu, cativou de cara quem abriu o coração pra experimentar. Eu mesmo, quando terminei o game, tipo, bateu aquela puta solidão, tá ligado? Que eu pensava, meu, não vai ter uma continuação isso aqui. Não tem como, cara. Tipo, muita gente, né, que é acostumada a jogar outros gêneros, não se adaptou, né, e não vai ter outro. Que nada, meu. Eu mal sabia que o futuro de Assassin's Creed seria incrível. E detalhe, que eu faria parte disso. Hoje a gente tem comunidades, cosplay, filme, minissérie, animação, vários jogos, né, páginas e páginas nas redes sociais. Enfim, existe um lugarzinho separado para os fãs, né, da franquia em qualquer lugar que seja, não é verdade? Meu, não existe rede social que não tenha lá um perfil, uma página, um grupo. Meu, os iniciados sempre vão achar um lugarzinho para sem timidez alguma falar desse amor, dessa paixão, desse fogo que arde dentro da gente por nome Assassin's Creed. E o mais legal, né, é que a gente parece aí, de fato mesmo, membros de uma religião única, tá ligado? Uma seita, um credo, sei lá, enfim. Sabe quando você é torcedor de futebol, tá na fila do banco e ouve alguém falar, né, sobre seu time e tal, por ser do mesmo time? Na hora, né, a vontade é ver quem é, entrar na conversa e expressar que você também faz parte daquilo, não é verdade? Meu, a galera de Assassin's Creed é a mesma coisa. E você não pode negar isso, não. Você sabe que é verdade. Basta achar alguém que curte, meu. O sorriso vem, a vontade de ser amigo chega e já era. Vira família. É muito legal, é muito legal. Olhando aí para o lado do canal, né, mudando de assunto, olhando agora para o lado do canal, hoje, de certa forma, meu, para mim, fazer parte, né, uma pequena parte, né, de tudo isso, é muito significativo, pessoal. É muito gratificante. O game que eu amei de cara e que acompanho há tantos anos, né, hoje me trouxe amigos, trouxe uma família enorme que eu nunca imaginei ter. deixou de ser só diversão, paixão, tá ligado? E faz parte da minha profissão, né, é verdade, é a minha profissão. Abriu e, meu, tá abrindo muitas portas para a minha vida, me fazendo conhecer pessoas incríveis que eu nunca imaginei conhecer. E eu devo tudo isso e mais um pouco à franquia Assassin's Creed. Tenho certeza de que cada um de vocês também tem uma história com a franquia e ela é especial. Não importa se você chegou agora em Odyssey ou se acompanha desde 2007, se gosta da mecânica velha ou da nova, se joga pelo gameplay ou pela lore, se torce para os assassinos ou para os templários. É, eu tenho um amigo que é templário roxo, velho, acredite. Galera, não importa se você é fã da franquia, alegre-se, você completou mais um ano. Esse é o dia sim, meu. Dia de jogar, de comemorar, de trocar aquela ideia gostosa, né, com outro amigo que também curtiu o game. Por, meu, os anos estão se passando, a franquia está envelhecendo e com saúde, cara. Isso que é legal, tá ligado? Isso que é legal. E quem faz tudo isso é cada um de nós. Ela ainda é o holofote forte, né, e está em discussões todos os anos na boca da galera, meu. Seja da mídia especializada, daqueles que mal entendem do jogo, mas estão lá jogando, na boca de todo mundo. O jogo é vivo. A franquia, né, é viva. Cara, se vocês conseguem imaginar, né, que mês passado a Ubisoft divulgou, né, que depois de 12 anos aí de franquia, meu, eles atingiram o número impressionante de 140 milhões! 140 milhões de cópias vendidas no mundo, pessoal! E é a única franquia da Ubisoft com 95 milhões de jogadores únicos pra ela. Eu não preciso falar mais nada, né? Eu não preciso falar mais nada. É triste, sim, né, quando a gente vê uma franquia bacana ir morrendo aos poucos, a galera abandonando, ou mesmo problemas que fazem com que o próprio pessoal da comunidade bote aquele rei de mortal, tal. Mas a gente não vive isso hoje. Esse não é o nosso momento. Nosso momento é só de alegria, meu. A gente já passou, sim, por coisas complicadas na franquia e provamos, provamos que a confiança da comunidade na franquia é inabalável. Caras, eu falo isso pra vocês porque, meu, eu vivo conversando com pessoas, meu, de trocentas opiniões diferentes a respeito da franquia, né? E por mais que desapontadas às vezes que elas ficam mediante um assunto ou outro, né? No final da conversa é sempre a mesma coisa. Ah, o ano que vem o Assassin's Creed vai ser demais! Ou então, cara, eu tô tão ansioso pra saber como vai ser a próxima aventura. Vocês entenderam? Os fãs de Assassin's Creed são fiéis, ansiosos, esperançosos. Como eu falei aqui, adoram encontrar outra pessoa que curta também. E, independentemente, né, se entram ou não em discórdia, né, em algum ponto ou outro, no final, tudo se resume a Somos Assassinos, dá um abraço aqui e só alegria, meu. Galera, eu quero desejar, sim, um feliz aniversário a todos vocês. Assassin's Creed fez aniversário e com ele, cada um de nós que contribuímos, né, com o crescimento da franquia, também fizemos, caras. O Liu queria ter condição de fazer um sorteio, alguma coisa, assim, da franquia pra vocês, mas, infelizmente, eu não tô com condições, né, mas eu espero que no próximo ano, no próximo aniversário, não só do canal, mas como também de Assassin's Creed, né, eu consiga fazer algo legal, algo digno de vocês, que tanto me ajudam e tanto me aturam aqui diariamente. Galera, muito obrigado, é isso, tá, é um videozinho rapidinho só pra expressar pra vocês a minha alegria em estar mais um ano aqui, firme e forte, junto da franquia e junto de vocês, tá? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E caso você não faça parte da nossa comunidade Assassin's Creed Brasil no Amino, agora é a hora. O link tá na descrição, vai pra lá, que o pessoal de lá também é muito bacana e tá te esperando, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!